Ele é feito daquilo que a maioria dos brasileiros gosta, arroz, feijão, bife, salada e batata frita. Na mesa de muitas famílias, ele é sempre bem-vindo e até na rua é o mais procurado. Às vezes pelo preço ou simplesmente porque é gostoso mesmo. Mas é de fato o preço do prato feito que mais atrai quem precisa comer fora de casa. Segundo um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, alguns itens que compõem o tradicional PF tiveram queda nos preços nos últimos 12 meses, o que fez com que o prato feito ficasse mais barato. Essa pesquisa feita pela FGV pode ser explicada pelo baixo aumento no preço da carne, que foi de apenas 1,47%. O outro ponto importante é o preço do feijão carioca, essencial para o PF. Ele teve queda no preço do quilo de 56,47%. E até mesmo o feijão preto, um dos mais caros, também teve queda de 31,8%. Outro item do prato feito, que também está mais barato, é o arroz. Em alguns supermercados, ele pode ser encontrado por até R$ 2,00 o quilo. Segundo esse economista, o preço do prato feito é um reflexo da economia do país. Está melhorando, você vê que as portas estão reabrindo, os empresários estão mais otimistas, estão querendo contratar. Com o preço um pouco mais acessível, o PF vai continuar sendo o prato preferido de muita gente, que precisa almoçar fora de casa todos os dias. Eliana, por exemplo, come na rua pelo menos três vezes por semana. E agora até pensa em fazer isso mais vezes. Todo dia, né? Descansa a gente em casa. Leonice tem um restaurante e diz que o popular PF sempre foi o mais procurado do restaurante dela, porque é mais barato e muito mais em conta do que a comida no quilo. Ele sai R$ 12,00. E o quilo for R$ 22,90, por exemplo, se você for pesar ele, ele vai sair bem mais caro do que os R$ 12,00.